Música O ex-diretor de Missões Mundiais das Assembleias de Deus nos Estados Unidos, Pastor Loren Tripland, falecido em dezembro de 2016, aos 90 anos, também participou no Brasil do 2º Congresso Mundial das Assembleias de Deus, realizado em 1997. Da série de ministrações do evento, a mensagem pregada pelo saudoso Pastor, baseada em Apocalipse capítulo 5, versículo 9, está na história. Por favor, leia, se você tem a sua Bíblia, leia comigo um versículo apenas. Apocalipse capítulo número 5, versículo 9. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Eu vou ler primeiro em inglês para o benefício daqueles que não falam essa bela língua, maravilhosa língua celestial que é falada no Brasil. Mas que todos saibam que existe também uma outra língua social. E o povo que fala espanhol nessa audiência aqui pode dizer amém. Nós estamos trabalhando tudo para que o espanhol seja a língua dominante na eternidade. Aleluia, aleluia, aleluia. Eles cantaram esse cantico a Jesus. Eles cantaram esse cantico a Jesus. Cantaram-no ao cordeiro. They sang-no to the one who is worthy to open the scroll. Cantaram-no aquele que é título de abrir o livro. E this was their song. Jesus, que eles cantaram-no. You are worthy to take the scroll and to open its field. Because you were slain and with your blood you purchased men for God. From every tribe, every language, every people, and every nation. I was driving my automobile down the highway a few weeks ago. Algumas semanas atrás, eu estava dirigindo o meu automóvel pela rodovia. And something very wonderful occurred to me that brought tears to my eyes. E algo maravilhoso veio à minha mente que trouxe lágrimas aos meus olhos. I realized that God had granted me the privilege to live and work for Him in the time of the greatest revival in the history of the church. Eu percebi que Deus permitiu que eu tivesse a minha vida e vivesse-a para Ele durante o período de maior avivamento na sua igreja. I was driving and crying at the same time. Eu estava dirigindo e chorando ao mesmo tempo. I said, Dear God, this is the revival the prophets prophesied about. E eu disse, Querido Senhor, este é o avivamento do qual os profetas profetizaram. This is the revival of my dear father preaching about all his life. Este é o avivamento qual o meu pai pregou durante toda a sua vida. Meu pai, que pessoa afortunada sou eu pelo privilégio que tenho de viver em um tempo como este. I want you to join me in the joy of being alive today. Eu quero que vocês ajudem-se a mim neste gole de alegria de vivermos neste dia de grande colheita. Let us refuse to be spectators. Recusemos a ser meramente espectadores. Let us crawl down into the arena of divine activities. Vamos nos rejuntar na arena onde está a atividade divina. And bendy ourselves for the rest of our lives. e ocuparmos as nossas vidas até o final delas in this wonderful, glorious last revival. Neste clã grande e glorioso último avivamento. I know a man who used to sell drugs. Eu conheço um homem que certa vez vendia drugs. As a young man, he was throwing his life away. Como um jovem estava jogando a sua vida fora. But the Assemblies of God, King Callens, found him. Mas a organização das Assembléias de Deus, desafio jovem, encontrou este homem. E ele entregou o seu coração a Jesus. E hoje ele é um homem de negócios de muito sucesso. Of a bank of attorneys in San Francisco, California. Banqueiros e advogados em São Francisco, California. Ele gosta de pregar o Evangelho também. E ele está sentado aqui nesta plataforma. Chamado pelo poder de Deus. Somebody gave him a chance. Alguém deu ele uma chance. Praise be the name of the Lord. Glórias ao nome do Senhor. Praise God. Jesus is coming. Jesus está voltando. Let's send everyone. Vamos mandar todos. The first time I came to Brazil, a primeira vez que eu vim ao Brasil, I went back home and said, I think everybody in Brazil is called a priest. Eu voltei para os Estados Unidos dizendo, eu acho que todo mundo no Brasil é chamado para pregar. I want to tell you they are. E eu quero dizer, eles estão chamados. We're all called to preach to God. Todos nós somos chamados a pregar o Evangelho. We're all called to cast out demons. Todos nós somos chamados a expulsar o demônio. We're all called to heal the sick. Todos nós somos chamados a curar os internos. It's not done by human efforts. Isso não é feito por esforço humano. It's done by the power of Almighty God. É feito pelo poder do Deus Poderoso em nossas vidas. We're in the last day. Estamos nos últimos dias. Let us test the battle hall. Vamos ir em frente. We don't know when Jesus is coming. Nós não sabemos quando Jesus voltará. But down deep in our hearts, we know that someday too. Mas no fundo do nosso coração sabemos que imprevemente, the last sermon will be preached. A última mensagem será obrigada. The last graduating class in your Bible Institute. A última turma de formatura se formará nos institutos bíblicos. The last missionary will be sent. O último missionário será mandado. The last honor call will be given. A última chamada de honra será feita. And if you please, the last name that will ever be written in the Lamb's Book of Life will be written. E se vocês o permitirem, o último nome a ser escrito no livro do Cordeiro. Será restrito. Because the end of the age is upon us. Porque o fim dos tempos está por vir. Jesus está voltando. That means the church has a shorter time in which to do its work. E isto quer dizer que a igreja tem um tempo menor ainda para fazer a sua tarefa. Finally, God talks about the last day. E finalmente Deus fala sobre os últimos dias. The Bible tells you the last days I'll pour out my spirit. A vida diz que nos últimos dias diz o Senhor derramarei do meu espírito sobre toda carne. And he is pouring out his spirit. He is pouring out his spirit. He is pouring out his spirit. An evangelist walked into my office a few weeks ago. O evangelist entrou no meu espiritório algumas semanas atrás. You see when the Holy Spirit is poured out, signs and wonders will lead to revival. Vejam bem onde o Espírito está derramando sinais e maravilhas seguirão. He had just come from the delta of the Nile River in Egypt. Ele tinha chegado recentemente de uma viagem do Rio Nilo do Egito. Precando o evangelho naquela região. He prayed for the sick after they sermon. Ele orou pelos enfermos após cada mensagem. A lady came along with a six-year-old tongue. E certo dia, uma mulher chegou com o seu filho de seis anos. Our evangelist doesn't know very many phrases in the Arabic language. E o nosso evangelista não conhecia muitas frases na língua árabe. So he did not even ask his interpreter to find out what was wrong with the child. E ele então nem preocupou-se em usar um capítulo ou falar que um capítulo descobriu que estava errado com a criança. Fula da Holy Ghost, mas cheio do Espírito Santo. He had put his hand on that child. Ele impôs as mãos sobre essa criança. Prayed for God to do a miracle. Orou para que Deus operasse o milagre. And he opened his eyes and looked down at the child. E abriu seus olhos e orou para a criança. And he said, I know a phrase in Arabic that I can use. E ele se lembrou. Então eu sei uma frase na língua árabe. Então ele looked down at the boy and said, Jesus loves you. Então ele falou para o menino e te sinto na língua. Jesus te ama. And the boy looked up and said, I love Jesus. E o menino olhou para o casco e disse, eu amo Jesus. And his mother went crazy. E a sua mãe ficou maluca. That was the first word that child had ever spoken in his entire life. Pois aquelas foram as primeiras palavras que aquele menino havia falado em toda a sua vida. His father is a lawyer. O seu pai é um advogado. They've had the finances to get the very best medical attention they could find. Eles tinham as finanças para conseguir os melhores médicos. But nobody could unlock that boy's mind in his house. Mas eu nem conseguia soltar a língua daquele garoto. But the power of the Holy Spirit was there. Mas o poder do Espírito Santo fez isso. And his very first words were I love Jesus. E as suas primeiras palavras foram, eu mando Jesus. I saw a student in the Bible school in Ethiopia. Eu vi um jovem no Instituto Público na Ethiopia. His name is Naguti. O seu nome é Naguti. When he had a few days off of classes, he made a trip. Ele teve alguns dias de falta das aulas, então ele fez um a viagem. It started to rain when he was walking along the road. E começou a sover quando ele estava andando pela estrada. So he went into a house that was open. Então ele entrou numa casa que estava aberta. There were many men there. Havia muitos homens. They were talking about everything. Estavam falando sobre todos e vários assuntos. Mas Naguti estava tão cheio do Espírito Santo. He didn't want to talk about the rain. He wanted to talk about Jesus. Ele queria falar sobre Jesus. So he asked him if he could. Então ele perguntou, pediu permissão, se ele podia fazer isso. And he told them the story of Jesus. E então contou-lhes a história de Jesus. He noticed that there was a man sitting back in the corner, not talking at all. E ele notou que havia um homem meio quieto no canto que não estava falando nada. Not even acting as though he had heard anything. Nem agindo como se tivesse ouvido alguma coisa que fosse falado. Naguti reported this when he got back to the Bible school. E Naguti deu o seguinte testemunho quando voltou ao Instituto Bíblico. He said, when I got through telling the story of Jesus, I started to pray. Quando eu terminei de contar a história de Jesus, eu comecei a orar. He had only prayed a little while, and the Holy Spirit came upon me. Eu orei por um instante apenas, e o Espírito Santo veio sobre mim. And he found himself praying boldly in an unknown town. E diga-te que ele encontrou-te orando com ontadia em línguas estranhas. When he started talking in an unknown town. E quando ele começou a falar em línguas estranhas. The silent man in the corner. Aquele homem silencioso no cantinho deu um pulo. He threw his hands in the air. Levantou as suas mãos dos lugares. He said, how did you know my language? E disse, como é que você conhece a minha língua? Naguti disse, I didn't know your language. Naguti disse, eu não conheço a sua língua. All of this was with an interpreter. Tudo isso vou interpretar. He said, if you understood what I was saying, it was all a Spirit talking. Então aquele homem falou, se você compreendeu, ou Naguti falou, se você compreendeu o que eu falei, foi o Espírito Santo falando através da minha vida. And the man said this. E aquele homem disse o seguinte. If that is true, the Spirit said to me, Se é verdade o que o Espírito disse para mim, stand up and walk to the man that is talking your language. Fique em pé e vá até o homem que está falando a sua língua. He said, I have not walked without a crutch for many years. E aquele homem disse, eu não ando sem ajuda de muleta há muitos anos. My leg has been shrunken. A minha perna está infundida. And he was standing before Naguti with his leg in hell and healed and well and long and strong. E agora ele estava em pé em frente a Naguti com sua perna perfeitamente restaurada. Perfeitamente strong. Não é para menos que Jesus disse, não saiam pelo mundo afora antes de passarem em Jerusalém. And I'm going to send you the Holy Spirit. Então eu vos enviarei o Espírito Santo. And I'll send you my Spirit. E quando eu enviar o Espírito Santo. You will be filled with boldness. Vocês estarão cheios do batia. You will move in my will. Vocês se moverão dentro da minha vontade. You will know what I want you to say. Vocês saberão o que eu quero que vocês digam. And I will be waiting in the end of this. E eu estarei convosco até o final do Senhor. That promise is ours today. E esta promessa é nossa hoje. But everything that I have said in these moments adds up to this. Que tudo que se nesses momentos resume-se no seguinte. Because all that I have said is the honest truth. Porque tudo aquilo que eu tenho dito é a verdade. Then surely you agree with me. Então certamente vocês concordam comigo. That this is the most wonderful, glorious revival in the history of the world. E essa é, ou esse é, o mais glorioso e maravilhoso avivamento em toda a história do mundo. The question is, what are you going to do about it? A pergunta é, o que é que vocês vão fazer com isso? I want you to hear with all your heart. When Claudio Freighton comes in this pulpit. Eu quero que vocês ouçam com todo o coração agora quando Claudio Freighton vier a esse pulpit. He's going to talk about the solemn responsibility of being filled with the Holy Spirit. Ele vai falar a respeito da solene responsabilidade de ser cheio do Espírito Santo e de viver dentro do seu poder. Esperamos que a ministração do pastor Loren Tripland tenha edificado bastante a sua vida. E caso você ainda não seja inscrito em nosso canal, nós te convidamos a inscrever-se. Você também pode curtir, comentar e compartilhar o programa de hoje. Sem esquecer, é claro, de ativar as notificações para receber lembretes de novos conteúdos postados. A paz do Senhor Jesus Cristo e até nosso próximo encontro. O saudoso pastor Antônio Gilberto Deixou para a igreja evangélica brasileira um inegável legado de amor, a educação e a palavra de Deus. Por isso, a CPAD tem a honra de publicar a Bíblia com comentários de Antônio Gilberto. Nela, o leitor encontrará uma coletânea das principais anotações do autor. Trechos de livros, artigos e lições de escola dominical ao lado dos textos bíblicos aos quais se referem. Um precioso conteúdo organizado pela CPAD. Síntese de cada livro da Bíblia com Análise do título Informações do autor Esfera de ação Divisão do livro Sessões com tópicos temáticos Estudos doutrinários Estudos temáticos Comentários e esboços Tenha acesso a todo esse rico conteúdo. Conte com o auxílio do vasto conhecimento bíblico do pastor Antônio Gilberto Para se aprofundar nas Sagradas Escrituras Adquira em nosso site cpad.com.br Também há venda em todas as livrarias evangélicas do Brasil. E você ainda pode adquirir por telefone 0800 021 7373 Bíblia com comentários de Antônio Gilberto O belo Jesus que disse ide e pregai na mesma ocasião disse ide e ensinai. Um produto com a qualidade CPAD Conheça o novo curso livre de teologia à distância da FAIACAD Aulas especiais com os comentaristas das lições bíblicas da CPAD Videoaulas Fóruns Provas E atividades de aprendizagem online Certificado de conclusão do curso e muito mais Não perca essa oportunidade Inscrições e informações pelo site FAIACAD.com.br Apoio CGADB e CPAD FTC Apoio Feliz Feliz Feliz